E aí pessoal, bem-vindos novamente, vamos então dar continuidade ao nosso workshop, nosso curso aí, roteiro de planejamento para sociedades internas e departamentos, e agora nós vamos falar de um tema muito importante, que é avaliando os seus recursos e as suas dependências. Se vejam, para poder construir uma casa, a gente precisa de recursos, em primeiro lugar financeiros, depois esses recursos financeiros se tornam em matéria-prima, em mão de obra, em projeto, e depois aquilo com o trabalho vai se tornando uma casa, e no fim do dia você tem aquela casa feita, não é? Pois bem, para a gente poder executar planos e colocar uma casa de pé, no sentido do nosso plano, do nosso departamento, a gente demanda recursos. Então, um bom trabalho de planejamento, ele deve ser orientado a partir dos recursos que se tem, e a partir dos recursos que se pode adquirir, porque senão o nosso planejamento corre o risco de ser fora da realidade, né? Você fazer algo que, na verdade, planejar algo, sonhar algo, que na verdade você não tem condições de alcançar, porque eles vão lhes faltar os recursos necessários. E aí, se você, na condição de líder, né, ou uma diretoria na condição aí de liderança, faz todo mundo sonhar com algo que na prática vocês depois vão descobrir que não é capaz de entregar, vai gerar o quê? Vai gerar frustração. Então, um bom trabalho de avaliação de recursos é fundamental antes de começar qualquer plano, né? Até para você poder mapear o que você vai ter que ir atrás, aquilo que você vai ter que buscar. Então, lá na apostila, e dessa vez eu já vou juntar aqui o vídeo do exercício com o vídeo da apostila, tem uma série de características lá e de tipos de recursos que vocês poderiam avaliar como vocês estão, né? Por exemplo, pessoas, os talentos existentes. Com quem que vocês podem contar, né, dentro do hall de sócios, por exemplo, de uma sociedade, né? Quem que são as pessoas, né, que poderiam ser melhores aproveitadas, né? Que não estão performando da maneira que elas poderiam, né? Será que tem como capacitar essas pessoas para, de repente, elas serem melhores ainda, né? Será que... Quais os talentos potenciais que a gente poderia ter? Ou quem que não faz parte hoje e que poderia fazer parte e contribuir conosco, né? Então, você pode aí fazer uma lista dos nomes, né? Fazer um brainstorming aí, levantar nomes de quem que poderia contribuir, né? Com este departamento e que, enfim, faria diferença aí para vocês em termos de recursos, né? Mas também a gente tem talentos indiretos, né? Ou, por exemplo, existem pessoas da igreja, de outros departamentos, departamentos de outras igrejas que poderiam contribuir em parceria com o trabalho desse departamento, né? Então, claro, tem departamentos que é mais difícil você trabalhar em parceria, né, com outras igrejas. Mas tem outros não, que, de repente, para um projeto em conjunto, duas juntas diaconais poderiam trabalhar em conjunto para atingir um certo objetivo. Então, às vezes, a gente precisa expandir a nossa mente para novas possibilidades, né? Afim de a gente conseguir chegar no alvo, nos sonhos que a gente tem para a nossa área, para o nosso departamento, né? Claro, os recursos financeiros, né? O próximo ali da lista. Quais fontes financeiras estão disponíveis atualmente e quais outras fontes poderiam ser desenvolvidas? Dentro da realidade, dentro da sua realidade, da realidade da igreja, né? Das pessoas que fazem parte. Mas é importante definir isso daí, né? Às vezes, você vai ter os cinco pães e dois peixinhos lá, né? E três peixinhos. Então, qual é o recurso que você tem a partir do qual você vai começar o trabalho, né? E depois a gente trabalha a questão de estrutura, né? Que recursos que esse departamento tem que estão à disposição hoje? Um computador, um notebook, um violão, né? Eles estão sendo bem aproveitados? Muitas vezes você pode começar um trabalho baseado nos recursos que você tem. Ou seja, se eu tenho um violão, por que eu não posso começar lá um trabalho de visitação hospitalar e tocar lá um violão para alguém, né? Sendo que eu já tenho violão, né? Então, às vezes, as ideias podem surgir até a partir dos recursos que a gente tem. Eu tenho sonho, eu tenho recurso. O que eu posso fazer com esse recurso para atingir aquele meu sonho, né? Existem outras formas ainda não pensadas de aproveitá-los, né? Será que não tem aí uma inovação que poderia fazer, por exemplo, aproveitar melhor uma sala que, eventualmente, o departamento tem à disposição, né? Então, faz a lista aí com os principais recursos disponíveis, né? Que vocês já têm diretamente em termos de estrutura, né? E comece a partir deles a ter ideias do que, eventualmente, vocês poderiam fazer de diferente utilizando esses recursos. Também a gente tem a estrutura indireta, né? Ou seja, será que a igreja não tem recursos que poderiam ser utilizados para alcançar aí os objetivos do departamento? Então, por exemplo, câmeras de vídeo, né? O próprio templo, ou então a própria uma sala de aula, uma sala de reunião, né? Ou seja, um veículo. A gente nunca sabe o que pode estar à nossa disposição e que pode contribuir com o objetivo que a gente tem em mente, né? E, por fim, a gente tem mais dois aqui, chamado catalisadores e amplificadores. Ou seja, que recursos que, se eu tivesse, melhorariam muito de forma exponencial os trabalhos feitos pelo departamento? Porque, às vezes, você tem lá, você está trabalhando, mas você está trabalhando com recurso desfasado. E, assim, enfim, é tudo mais difícil, é complicado usar aquele equipamento, por exemplo. Ou seja, se esse equipamento fosse um equipamento novo, será que ele não alavancaria? Será que ele não catalisaria a tua atuação de forma a tornar mais fácil, mais prática e até mais abrangente, né? E, último item aqui, oportunidades internas. Isso é muito legal. Será que existem recursos humanos estruturais que, se tivesse mais incentivo, treinamento ou capacitação, poderiam ser mais bem aproveitados? Às vezes, você tem lá uma câmera de vídeo, uma mesa de som, que ela é muito top, mas a gente usa ela muito pouco, né? Será que com um bom treinamento, será que com uma capacitação, ou mesmo pessoas, né, que, de repente, se interessam em fazer um curso, para, a partir daquele curso, usar o seu dom e o seu talento por departamento, por ministério? Então, a partir desse brainstorming, desse pensamento, muitas vezes, pode surgir ideias, a partir daí, de objetivos e estratégias para melhorar o trabalho a partir dos recursos que se tem. Tá certo? Então, é isso. E, pessoal, no fundinho, aí, se tiver um barulho, é minha filha aprontando aqui. E eu peço aí a gentileza e que você desconsidere o ruído. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.